Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Pessoal, eu quero gravar um vídeo aqui hoje Eu quero mostrar como aproveitar essa peça aqui Esse aqui é um joelho, conhecido também como cotovelo Esse joelho aqui pessoal, ele foi usado e foi cortado aqui, bem rente Então tem um pedaço de cano dentro dele Então eu quero gravar esse vídeo aqui pessoal, mostrar para vocês como vocês vão fazer Para retirar esse pedaço de cano aqui e aproveitar a peça É claro que essa peça aqui é uma peça barata, não custa caro Então qualquer um pode falar assim, eu vou lá na loja e compro um joelho desse, custa barato Custa um real, um real e pouco, então eu compro Mas e se você está fazendo um reparo aí na sua casa Pleno domingão e você esqueceu de comprar a peça Aí você precisa E você só tem essa peça aqui com esse pedaço de cano dentro Como você vai fazer para aproveitar Então o que ela está mostrando para vocês Como retirar esse pedaço de cano e aproveitar essa peça aqui Então eu vou mostrar para vocês agora Então pessoal, o que nós vamos fazer Então nós vamos pegar esse joelho Nós vamos ferver em uma panela um pouco de água O suficiente para cobrir a peça Então você coloca a água para ferver Depois que ela ferveu Aí você coloca a peça dentro E deixa por aproximadamente de 3 a 5 minutos Pode deixar até uns 5 minutos Deixa ela aqui na água quente, bem quente Por 5 minutos Aí depois a gente retira a peça E aí eu vou mostrar para vocês como que tira Então o pedaço de cano Então pessoal Eu já deixei aqui A peça na água fervente Por aproximadamente 5 minutos Agora o que nós vamos fazer Nós vamos pegar a peça Nós vamos pegar com a ajuda de um pano Porque a peça está quente Com a ajuda de um pano E com uma chave de fenda Nós vamos fazer isso daqui Nós vamos forçar aqui Na beirada dela Vai forçando Está vendo? Saiu um pedaço de cano de dentro Está aí a peça E dá para você aproveitar A peça novamente Ok pessoal? Então se vocês gostaram Não esquece Dá um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo